Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo desse canal, vou mostrar pra vocês hoje como a gente coloca as galinhas pra chocar, o melhor horário, o melhor horário de noite. Descureceu, elas ficam bem tranquilas, aqui selecionei 9 ovos, não gosto de colocar muito ovo na galinha não, 9 ovos aqui, tem em casa já nasceu o pintinho nesse ninho, abriu vaga nesse ninho novo, tem galinha no choco. Vamos lá ver ela. Aqui eu tenho 3 galinhas no choco, essa aqui começou, entrou no choco ontem, essa daqui já faz 3 dias e tem aquela no fundo ali já uns 5 dias, então ela tá bem choca. É bom deixar pelo menos 3 dias ela ficar choca pra mudar de ninho, aí ela vai aceitar bem os ovos. Então eu tô usando o flash da câmera, estamos de noite fazendo a gravação, agora são 7h30 da noite, 19h30. Vamos pegar a galinha aqui, vou pausar pra pegar com carinho, pra não apavorar ela, vou precisar das duas mãos. Prontinho, tá aqui no meu colo, essa galinha ainda não tem nome, uma carinha dela, uma carinha invocada, uma galinha caipira. E se alguém quiser colocar nome nela, a Eva não colocou ainda, pode deixar nos comentários aí pra votação, aí a Eva vai ser o juiz. Aqui é a minha área de choco, é separado das galinhas, eu tenho um cercado só pras galinhas que estão chocando. Vou colocar a galinha suavemente, vamos ver se ela entra sozinha. E aí Tchau, tchau. Perfeito. Fiquei em silêncio para ela fazer o trabalho dela. Vocês viram que ela já ajeitou os ovos com o corpo, abraçou todos os ovos. E agora é só ela ficar quietinha aí. Durante 21 dias teremos mais pintinhos na nossa criação. É isso aí pessoal. Gostou? Dá um like, se inscreve no canal para ajudar uma força. Vamos compartilhando junto.